Teste rádio agora na Trident, o lançamento da Trident Olha só hein, vamos lá, vamos ver como é que a motocicleta se comporta Vamos lá, teste rádio na Trident Nossa senhora, que foco no peito Nossa senhora Hoje a tarde houve um acidente de uma moça dirigindo uma Triumph Hockey De mantanha traseira de um outro colega, os dois foram pro chão E isso fez os outros test rides como esse Que aconteceu minutos após serem bastante cautelosos Então vocês vão perceber que todas essas voltas que a gente deu Os instrutores estavam nos tratando como se fosse um evento, um desfile Teste rádio na Trident 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.